Fala pessoal, eu sou o Clássio e estamos de volta com mais 6 jogos feitos na Godot. Vamos conferir a lista! E o primeiro jogo da nossa lista é a Battle of Tactics, um jogo no estilo de batalhas táticas em túneis. Nas fazendas de Abitoff, monstros são cultivados para produzir itens raros. Mas não é apenas isso, você deve garantir que as culturas sejam resistentes, tal como as criaturas que lá habitam. Através de batalhas épicas que você deve derrotar inimigos simples e até mesmo chefes para progredir nessa jornada. Com tática e estratégia, mais de 200 saques, com diversos itens, mais de 100 inimigos como orcs, mortos e os vegetais e muito mais. Você vai ter um jogo que realmente garante a diversão e traz aquela nostalgia das dungeons que a gente está tão habituado e ama de paixão. A Bibliotetics já está disponível na Steam, o link vai ficar aqui na descrição. Percorra sua casa e arredores da vizinhança, praticando hábitos saudáveis e explorando o mundo em Inhabit. Um jogo no estilo de quebra-cabeça aberto, onde você pode explorar o universo desse game e ao longo ainda fazer amigos. Equilibrando a sua vida e consertando a sua casa que está em total ruína. Acorde, comece a trabalhar e crie bons hábitos para que cada dia você vá evoluindo e fazendo com que os quebra-cabeças sejam resolvidos nesse jogo fantástico. Com estilo de pixel art, que combina os personagens minimalistas junto a avatares em estilo de anime. Com cores vibrantes e bem interessantes para deixar você ainda mais imerso nessa jornada do jogo. E trabalhando ainda com o ciclo de dia e noite, para que fique ainda mais interessante toda a sua jornada nesse jogo de quebra-cabeça e RPG. Inhabit já está disponível na Steam, o link está aqui na descrição. Com a premissa um pouco diferente, nós temos Dry School. Aqui, como gerente, você conseguiu montar uma escola em cima de um terreno baldio. É isso mesmo. Mas nada vai ser fácil, porque agora você deve defender os seus alunos, reorganizando estrategicamente cada carteira e molhando os peixes malvados que estarão tentando impedir a boa educação. Um tipo de jogo de batalha infinita, o seu objetivo é sobreviver o máximo de tempo possível. Aqui, além da jogabilidade bem interessante, o estilo de arte é um show à parte. Com pintura manual, com aquele estilo mais grotesco, colorido, porém com tons pastéis mesclando imagens em destaque, você vai ter uma aventura bem interessante, cartunesca, que com certeza garante a diversão por um bom tempo. Dry School também já está disponível na Steam e o link está aqui na descrição. E se você gosta de RPG e monstrinhos, Monster Outbreak é o jogo que você está buscando. O Orb Dimensional não funcionou corretamente como deveria e acabou trazendo hordas de monstros para o reino. Agora, como grande Monster Outbreak, você deve defender o seu local e torná-lo seguro, reunindo outros monstros, recursos e levantando defesas para melhorar o seu arsenal e sobreviver o máximo de tempo, descobrindo a origem dos monstros que estão aparecendo e então destruí-las. Com o pixel art belíssimo, não só no nosso personagem principal, mas toda a hord, interface e cenários que a gente vai explorando nesse universo top-down, Monster Break traz de volta aquela nostalgia e o elemento clássico dos RPGs que nós estamos acostumados. Combinando, claro, os monstros podem ser domados e usados para combater outros inimigos que vão aparecer em toda a nossa jornada. Monster Break também já está disponível na Steam, vale a pena conferir e o link está aqui na descrição. E o quinto jogo da nossa lista é Castle Full of Cats, um castelo cheio de gato. Um jogo no estilo Gatovania, Metroidvania com gato, onde você deve encontrar todos os morcegatos do castelo. Os gatos combinados agora são morcegos e você tem como obrigação encontrar cada gatinho e salvá-los despertando o poder do amor. É um jogo casual, mas que combina um estilo de arte vintage e também feito à mão, onde você vai perceber que os gatinhos estão escondidos em toda a arte, aparecendo quando você descobre e clica sobre o seu ícone. O interessante é que você pode evoluindo em cada jogabilidade e coletando esses gatos para salvá-los desse castelo inundado de perigos. A Castle Full of Cats também já está disponível na Steam e o link está aqui na descrição. E para fechar a nossa lista nós temos Chicken Fall, um jogo no estilo roguelike de guerra, ação e muito tiro. Onde, diferente do tradicional humano que você controla em jogos de guerra, aqui nós temos o nosso franguinho que vai disparar com a sua shotgun, lançar granadas e ter muita aventura com efeitos visuais fantásticos, shaders e claro, um inventário para poder colocar mais armas. Mas não só isso, você pode colocar os seus filhotes estrategicamente para fazer todo um armamento e uma batalha ainda mais eletrizante. Ainda planejado o modo online para Chicken Fall, que vai deixar o jogo ainda mais interessante e tendo essa compatibilidade e cooperatividade nesse jogo eletrizante, que lembra muito o Metal Slug, porém aqui controlando esse franguinho nessa eletrizante batalha. Com pixel art belíssima, não só nos personagens, mas cenários, em tudo que faz de elemento de guerra, nós temos com certeza um bom jogo que vai divertir muitas gerações. Chicken Fall já está disponível na Steam e o link está aqui na descrição. E agora eu quero saber de você, qual desses jogos você mais gostou? Comenta aqui embaixo com o nome ou o número do jogo para a gente saber e assim fazer a Godot crescer cada vez mais. E se você chegou de paraquedas nesse vídeo, considera se inscrever e deixar aquela meia lua e like que faz o YouTube recomendar os nossos conteúdos para você. Assim você nos ajuda a crescer e também a comunidade de Godot como um todo. Desde já, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu! Tchau!